Olá galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, para quem não conhece, eu não sou o Fredo Gomes e hoje estou trazendo mais que a gente vai maquiar o Fredo que está dormindo, que ele fez naturalmente comigo naquele dia que você não assistiu, inscreve no canal dela e deixa o like e vamos seguir. Eu sou a minha irmã Bianca, que ela também está gravando o vídeo, inscreve no canal dela e deixa o like que o Jair de Boca está gravando, então bora para a rodada do vídeo. Eu sou a minha irmã Bianca, que ela também está gravando, então bora para a rodada do vídeo. Eu sou a minha irmã Bianca, que ela está gravando, então bora para a rodada do vídeo. Eu sou a minha irmã Bianca, que ela está gravando, então bora para a rodada do vídeo. Eu sou a minha irmã Bianca, que ela está gravando, então bora para a rodada do vídeo. Eu sou a minha irmã Bianca, que ela está gravando, então bora para a rodada do vídeo. Bora logo? Agora não Agora não Vai atrasar, bora Oxi Moço Moço Levanta Mãe tá ativando, mãe tá ativando Mãe tá ativando, mãe tá ativando Vai pra esse budurão não? Ainda logo Nossa, bora, bora Toma Vai, toma Gostou? Gostou? Obrigada, gente Gostou? Obrigada, gente Obrigada, gente